Amigos e amigas de São João do Paraíso, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, o 77. Passando aqui para pedir seu voto, seu apoio para o vereador Lobin 77777. Já tenho uma história de trabalho com vocês como deputado que mais destinou recursos para o município em toda a história. Foram mais de 18 milhões e 700 e só no mandato da prefeita Selma são mais de 10 milhões. Para fazer obras importantes como o asfalto para o São Tiago, a água do Boa Sorte, que é um recurso 100% federal que eu consegui com esse presidente da república, nosso Michel Temer. Para a saúde, mandado a Selma, mais de 3 milhões. Para a agricultura, mais de 1,7 milhões. Mais de 5 milhões para a infraestrutura e educação, segurança, mais de 1 milhão. Portanto, para continuar trabalhando e desenvolvendo a nossa São João do Paraíso, para o vereador Lobin 77777. Para a prefeita Selma, vice César 77 e vamos juntos!